Olá, alunos! Vamos para a resolução de uma questão falando sobre o Microsoft Office PowerPoint, esse editor de apresentações. Vamos à leitura da questão comigo, acompanhe aí na tela. Observe as figuras a seguir extraídas do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão. Elas apresentam duas formas selecionadas, um quadrado e um círculo, em dois momentos, antes e depois da utilização de uma ferramenta de desenho que pertence ao grupo Organizar, da guia Ferramentas de Desenho, Formatar, que aparece quando uma ou mais formas são selecionadas. A assinale alternativa que contém o nome da ferramenta utilizada entre os momentos das figuras, considerando que, no momento antes, as duas formas eram tratadas como se fossem um único objeto. E, no momento depois, as formas são tratadas como objetos independentes. Letra A, alinhar ao meio. Letra B, centralizar. Letra C, trazer para frente. Letra D, agrupar. E letra E, desagrupar. Bem, observando a imagem, ele mostra realmente uma situação antes, onde tanto o quadrado quanto o círculo parecem ser um elemento só, um objeto só. E na imagem que aparece depois, a opção depois, esses dois objetos, tanto o círculo quanto o quadrado, parecem objetos separados que estão selecionados ao mesmo tempo. Então, que comando ele aplicou para transformar o que estava antes em depois? Será que foi agrupar, desagrupar? Vamos dar uma olhadinha na prática usando o PowerPoint 2010. Então, acompanha comigo. Primeira coisa, vamos aprender a desenhar essas formas. Quando nós clicamos na guia Inserir, existe uma opção chamada Formas dentro do grupo Ilustrações. Eu vou clicar aqui e vou escolher criar uma forma de retângulo, desenvolvendo, então, o desenho de um quadrado. Agora, vou clicar novamente no botão Formas e vou pedir a ferramenta Elipse. E vou desenhar uma determinada elipse na forma de um círculo. Ok, eu tenho essas duas formas, observa, separadas aí no meu PowerPoint. Então, tem o quadrado e tem o círculo. Primeira coisa que eu vou fazer, para transformar esse quadrado e círculo para funcionarem como um objeto único, eu vou agrupar eles. Acompanha como a gente faz para agrupar as formas. Eu primeiro vou selecionar o quadrado, depois eu vou selecionar o círculo. Como é que eu faço para selecionar os dois ao mesmo tempo? Eu posso clicar no quadrado, pressionar a tecla Shift e agora clicar no círculo. Agora eu tenho os dois selecionados. Após selecionar os dois, eu vou clicar aqui, onde diz Formatar, na guia Ferramentas de Desenho. Observa, temos uma guia Formatar em Ferramentas de Desenho. Então, clicando nessa guia Ferramentas de Desenho, na opção Formatar, aqui nós temos uma opção chamada Agrupar. Observa, opção Agrupar. E quando eu clicar, escolher Agrupar, ele agrupou esses dois objetos agora, o quadrado e o círculo, como se fosse um objeto só. Como agora eles estão funcionando como se fosse um objeto, basta clicar e arrastar que eles têm o comportamento de um objeto único. Essa é a situação que na prova ele escreveu como a situação antes. Mas ele quer saber o que aconteceu com a situação antes para depois. Então, depois que ele fez isso, agrupou, depois ele resolveu desagrupar. E olha como fica quando a gente agora escolhe de novo lá as Ferramentas de Desenho. Agora eu vou clicar no botão chamado Agrupar, só que na opção chamada Desagrupar. Para desagrupar esses dois objetos, transformando novamente esses dois objetos em objetos individuais selecionados ao mesmo tempo. Então, se a gente voltar para a questão agora e observar a imagem, o que aconteceu, levando em consideração a situação antes mostrada da imagem aí da prova e a situação depois. Qual foi a operação que ele aplicou? Sem dúvida nenhuma, uma foi a operação Desagrupar da letra E de Equador. Porque, observa, estava antes agrupado, como se fosse um objeto só, e a situação depois já mostra esses objetos desagrupados, como se fossem objetos independentes, que de fato eles são. Então, a operação que ele acabou aplicando foi a Desagrupar, usando o PowerPoint 2010, letra E de Equador aí como resposta. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos!